Tá querendo comprar o seu carro novo? Tá querendo saber notícias do mercado automotivo? Então acesse o site portalautoshop.com. 24 horas na internet, você vai gostar. Sabadão chegando, você já sabe, é hora de você vir pra cá. Vila Real Veículos estava conversando com o Calão. Este final de semana é a hora de ter o carro dos sonhos em 2013. Vamos fazer um mega feirão este final de semana. Os carros aqui vão entrar em liquidação com preços de 4 a 5 mil abaixo da tabela. Além de bom, vai ficar melhor. Melhor. Então quando você pensar em trocar o automóvel, você vai lembrar deste nome. vilarealveículos.com.br e portalautoshop.com. Cameraman ou caboman, o que você prefere? Cameraman. Cameraman, meu cameraman. Vamos comigo. Essa é uma Blazer 97, preço de mercado, 18,19, preço Vila Real Veículos. Vamos começar arrebentando a boca do balão? 14,990. Vamos repetir. 14,990. Entrada parcelinhas de 399. Do mais simples ao mais sofisticado, Zafira 2008 Flex. Mecânica é maravilhosa. Completíssima. Ai, direção. Vido, trava. Rodas, Airbag, ABS. De 39,900 por 35,900. Entrada parcelinhas de 699. Cameraman, dá um giro aqui. Mostra que balão bacana. Mega feirão Vila Real Veículos. Já aproveita, você que está procurando um utilitário para trabalhar. Meu cameraman, a Saveiro. 2001 2.0, completinha, Airbag e ABS. Top de linha, completinha, mais rodas. De 19,900 por 16,900. Entrada parcelinhas de 399. Já vem nessa Audi. Essa é uma T vermelha 2006 Turbo. O que pensar tem. Automática maravilhosa. De 39,900 por 35,900. Entrada parcelinhas de 799. Calão, você vai continuar recebendo os carros, as pessoas que quiserem trazer um carro para entrar no negócio também. Super valorização no seu usado. E você que é de fora, plantão no sábado até as 20 horas. Então, a ordem aqui é não perder nenhum negócio. Qual o carro? Qual a cor? Qual o modelo? Qual o modelo? Qual a parcela que saber qual o seu bolso? Fox. Vamos mostrar. 2006. Esse é 1.6 completo. É quatro portas. Na cor prata, tem uma cor verde clara, tem uma cor cinza, tem uma cor preta. Tem mais de 10 unidades de Fox no pátio. Esse aqui. Entrada parcelinhas de 599. E vem comigo, meu camaramém. Vamos mandar um ninho, 2001, quatro portas. Preço de mercado, 11,990. É 2001, está no estoque. Preço Vila Real Veículos, 8,990. Vou repetir. 8,990. Dá para parcelar. Dá para parcelar. E você ainda pode vir para cá. Ah, eu quero parcelar um pouquinho no meu cartão de crédito. Parcelo em até 6 vezes, sem juros. Esta é a vilarealveículos.com.br. E por que o Carlão consegue essa negociação? Compre-se bem. Compre-se muito bem. A ordem aqui, quem sabe o que faz, faz da maneira correta e faz do jeito que o nosso cliente gosta. Há quanto tempo no mercado? Há mais de 20 anos no mercado. E vamos de Siena. Siena 2008 é flex. É lindo o carro. Preço de mercado, 21,900. Preço Vila Real, segura na cadeira. 18,900. Entrada parcelinhas de 499. Vamos mostrar aquele Logos 93 CLI 1.8. De 8,990. Vamos dar 4 de desconto nesse carro? 4 mil de desconto. 4,990. Para o ferrão também, né? Para o ferrão. Para o sabadão. 4,990. 4,990. Não aguenta? Bebe leite. Pode amanhã já viajar, domingão? Pode. Vem para cá. É periciado. Periciado. É perícia. Laudo cautelar. Para o que pensar, o cliente sai daqui ciente que comprou o produto correto. Chega e leva o carro. Vai embora. Cameraman, vamos mostrar esse palinho. É 2004, mas é o Frente Nova. 2004, 1.3 completo. Entrada parcelinhas de 499. 499. Pátio sempre lotado, né? Pátio lotadíssimo. Celtinha 2010, Cameraman. Mostra ele. Celta 2010. De 2,990 por 18,490. 18,490. O carro é maravilhoso. Entrada parcelinhas de 499. Vamos mostrar esse palinho. É um celebrecho, Cameraman. Tenta mostrar ele. Vai até a frente dele. Esse é o kit do ponto. Já a frente moderna. O carro é maravilhoso. De 23,990 por 19,990. Olha a tabela FIP dele mais ou menos, Calão. É isso que eu estou falando. Mais ou menos 23,990 porque é o Cala Nova. Tem tabelas por aí que chega a dar 30 de cotação esse carro. É mesmo? Então o cliente que quer financiar em específico esse aqui 100%, pode vir que eu financio 100% do valor que está sendo praticado na nossa loja. E consegue dar aquela choradinha você também? Não, vem pra cá. Estando aqui, quando o cliente estiver aqui... Sábado, hoje, hoje, feirão. Sábado, feirão até as 20 horas. Estando aqui, ou ligue agora. Ligue agora. Já faz o seu cadastro. Já vamos aprovar a sua ficha. Já reserva o carro. Reserva o carro. Você já vem pra cá. Reservou. Veio pra cá, o carro já é seu. Ninguém mais vai vender o carro. Mas eu preciso que você ligue. Ligue agora. Pato o telefone. 32-369-452, loja 1. E loja 2, 32-31-7106. Site, vilarealveículos.com.br. E o portal autoshop.com.br. Até as cores são da Vila Real e do portal autoshop. Camarame, zoom out. Vamos lá, zoom out. Vilarealveículos.com.br, portal autoshop. É Vila Real Veículos com mais de 20 anos de mercado. Qual o carro? Qual a cor? Qual o modelo? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Isso é muito importante. Porque de repente você quer um carro 95, 96? Tem. Temos, temos. Temos carros aqui, a partir, como eu anunciei, de 4, 990. E tem carro zero. Zero quilômetro. Todas as marcas. Existe um ou outro que estão com mais dificuldade para entrega, mas temos. Então, não perde tempo. Seguro no local, documentação no local. O que você pensar em matéria de automóvel, a Vila Real Veículos tem com mais de 20 anos no mercado. E não sai daí que já já tem mais portal autoshop em Vila Real Veículos. Muito mais. Ele já falou tudo. Vem. Agora você não precisa ficar perdendo tempo em procurar o seu carro novo. Conheça o maior shopping virtual de carros da região. Portal Autoshop.com 24 horas do ar na internet. Não perca! De volta aqui com Vila Real Veículos.com.br Estava conversando com o Carlão sobre a importância de você ter um carro que realmente te leve no local desejado. Que saia daqui e chegue lá. Porque carnaval chegando, você não pode ficar na mão e no meio da estrada, muito menos. Então, e aqui o carnaval de oferta, Miriam, continua. E você que quer sair da origem, vem pra origem ou sai da origem e quer chegar no destino, esse é o nosso objetivo. Você vem pra Vila Real, faz o seu cadastro, a gente aprova a sua ficha, entrega o carro revisadinho, pronto pra você que vai passar o carnaval e vai pegar uma estrada. Já pode ligar? Ligue agora. 32-369-452-3231-7106. Estamos de plantão até as 28. Pode reservar? Pode reservar o seu carro. Posso fazer uma oferta? Faz uma oferta, aprova a ficha do meu cliente por telefone, vai buscar você na rodoviária. Que maravilha! Ou ajuda você no seu custo, no seu transporte. O nosso objetivo é vender. E vender com qualidade. Qualidade a gente dissere e a Vila Real tem há mais de 20 anos. Meu Cameraman, vamos de carro de família? Vamos lá, vamos lá. C4 Palace. Vai lá, meu Cameraman. Esse é um GLX automático de R$ 36.900. Vamos tirar R$ 5.000 nesse carro. Por R$ 31.900 com essa qualidade maravilhosa. Entrada parcelinhas de R$ 699.000. Grand Tour automática. É maravilhosa. Dinamique. Esse carro faz 15 por litro na estrada. 15. Vai viajar. Esse carro é lindo, maravilhoso. Entrada parcelinhas de R$ 599.000. O mais pequeno. Quer um Celtinha? Quatro portas 2007. Entrada parcelinhas de R$ 399.000. Vem comigo, meu Cameraman. Esse Celta está bonito. Bacana. Esse Celta tem um rack de teto. O cliente quer pôr uma prancha. O garotão quer pôr uma prancha. Quer viajar. Está aí o carro. Está pronto. É um Spirit. Cameraman Astra. RET 2.0. Elegance automático. Completinho. É o único dono. É maravilhoso. Mais bancos em couro. Entrada parcelinhas de R$ 699.000. Já mostra essa Audi, Cameraman. Essa é uma Audi 1.6. Completinho o carro. De R$ 22.900.000 por R$ 19.900.000. Está procurando uma Audi? Essa tem manual e chave cópia. Vai percebendo por aí a qualidade que nós temos. Tudo periciado. E inspeção veicular. Inspeção veicular, laudo técnico, tudo na mão. Cameraman, vamos aqui dentro dos boxes. Temos alguns carros aqui para a gente mostrar. Fiesta 2011 1.6. Completo. É o único dono. Entrada parcelinhas de R$ 699.000. Está procurando um carro automático? Quer gastar um pouquinho menos? Esse é um Honda. Ano 2000. Completinho automático. Entrada parcelinhas de R$ 499.000. Eu não quero um Honda. Quero um Toyota. Tenho tanto 2001 como 2012. Vem comigo, meu Cameraman. Vamos mostrar esse Siena. Pode perceber que o quarto está encheio. O quarto está encheio. O quarto está encheio. O que você pensar em matéria de automóvel, a Vila Real tem. São mais de 300 oportunidades em estoque. Isso em semi-novos. Fora o zero quilômetro. Então, não perde tempo. Entrada parcelinhas de R$ 499.000 nesse par. Vem nesse Celtinha Flex. Ano 2008. Vamos mandar um pressaço aqui, de R$ 19.900.000, esse carro. Por R$ 16.900. Entrada parcelinhas de R$ 499.000. Meu Cameraman, abre um zoom out aqui. Dá tempo, dá tempo? Abre um zoom out. Abre um zoom out. Saveiro, Megane, Toyota Fielder. 20 anos de mercado. São mais de 300 oportunidades. Qual o carro? Qual a cor? Qual o modelo? O que você pensa na hora de trocar o seu automóvel? vilarealveículos.com.br e Portal Auto Shopping. Já, já com mais ofertas. Não sai daí. Tá, já. Estou voltando. Agora você não precisa ficar perdendo tempo em procurar o seu carro novo. Conheça o maior shopping virtual de carros da região. Portal Auto Shopping.com. 24 horas do ar na internet. Não perca. De volta aqui com o Vila Real Vehículos. Carlão está rindo à toa. Sabe por quê? Porque ele arrebenta de vender. E hoje, sabadão, até as 8 horas da noite. Pode ligar 8 horas em ponto que tem gente para te atender. Está arrebentando de vender, né? Olha, tem um diretor meu que mandou falar assim, this time! Este é a hora. Vamos começar com o carro aqui, ó. Ah, eu me divino. Esse Honda Accord 3.5, aqui não é o Chris Buffer lá, do MMA, mas aqui é quase um MMA. De R$ 69,900. De R$ 69,900. Vou fazer por R$ 64,900. E pode vir chorar mais um pouquinho aqui. Ai, meu Deus do céu. Vem chorar. Eu não quero saber quem chora. Se não aguenta? Se não aguenta, bebe leite. E não deve saber quem chora? Não quero não, eu quero é chorar, não quero saber quem morreu. Por R$ 64,900 é o único dono, tem 30 mil quilômetros. É maravilhoso, procurou, encontrou. Villarealveículos.com.br Esse é um Honda Flex. Detalhes, esse é mecânico 2007. Entrada parcelinhas de R$ 699. Você quer um mais novo? Um 2008, um 2010, um 2012 EXS com câmbio borboleta? Eu tenho qual carro, qual a cor, qual o modelo, qual a parcela que se adequa ao seu bolso. Vamos mostrar essa CR-V? Vem comigo, meu cameraman. Tem 43 mil quilômetros. É o único dono também. Esse carro também. Essa semana, quantas CR-V você vendeu? Olha, R$ 69,900 por R$ 65,900. Vem pra cá, vem negociar mais um sorinho que sempre sai. Fala quantas CR-V você vendeu essa semana. Olha, semana passada eu tinha três CR-Vs em estoque. Só ficou essa. Por quê? Porque o preço é bom e a qualidade é melhor ainda. Já mostra esse Corso Egon. Minto, esse é um Peugeot Egon. 2010, automática, é top de linha. Preço de mercado, R$ 34,35. Segura na cadeira. Por R$ 29,900. R$ 29,900. Tem 50 mil quilômetros. É o único dono. Clicou, acessou, encontrou. Vilarrealveículos.com.br Portal Autoshop. Já mostra essa eco. Ano 2004. Preço de mercado, R$ 25,00, R$ 26,00, R$ 27,00. Preço Vila Real, R$ 23,990. Entrada parcelinhas de R$ 499,00. Vem comigo, meu camarão, vem comigo. Vamos chegar nesse Toyota. É 2012. Tem 27 mil quilômetros. É muita quilometragem. Olha aqui, Pranica. Mostra aqui, camarão. É muita quilometragem, 27 mil? Pouquíssimo. Então, se você quer um com 7 mil, está entrando um com 7 mil quilômetros. Esse tem 27, está entrando mais um com 7 mil quilômetros. 7 mil quilômetros. Está bom para você? Completinho, automático, mais ABS, airbag, é o carro. Entrada parcelinhas de R$ 999,00. Caralão, se a pessoa quiser fazer uma oferta, eu quero a vista, eu quero pagar a vista. Pode fazer. Olha, eu digo o seguinte, só não tem jeito para a morte. O resto, tudo é conversado. O máximo que pode acontecer, olha, eu não aceito a sua oferta. Não dá para fazer. Pode parcelar no cartão? Pode parcelar no cartão de crédito até R$ 5,00, a sua entrada. Seis vezes, sem juros. Vamos mais. Vamos de golzinho? É golzinho, power 1.6, top de linha. O que você pensa num gol? Ar tem? Direção tem? Rodas tem? Retrovisor elétrico tem? Baixa quilometragem tem? Garantia tem? De R$ 33,900, de R$ 33,900 por R$ 39,00. E eu tenho mais um prata, sem rodas, por R$ 29,900. Não tem roda. Esse tem roda, mas o outro não tem por R$ 29,900, ponto 6, power completinho. Vem comigo. Olha que foco, olha que cor linda. Vamos ver esse foco aqui se está bom mesmo. Completinho 1.6. Quero ver. Completinho 1.6. Dê R$ 31,900. Fazer um preço para arrebentar R$ 27,900. É R$ 2.900,00. 1.6, completo. Você tirou mais milão do que você falou? A gente sempre vai abaixando. A ideia aqui é fazer com que o meu cliente venha para cá e compre. Aqui o preço é para derrubar. Carnaval de preço. E você vai viajar no carnaval? Vai com qualidade. Vai com um carro da vida real. Tranquilidade. Vai e volta. Vai e volta. Olha, golfe. A golfeira por jovem que está procurando um golfe. De R$ 25,900. Segura aí. R$ 26,900. Por R$ 22,900. Entrada parcelinha de R$ 499. Vamos embora. Tem mais. Quer mais uma eco? Vem nessa eco. 2007 XLS completinha. E R$ 33,900 por R$ 29,900. Vamos fazer R$ 28,900. Ai, meu Deus do céu. Mais mil. Baixa mais mil. Baixa mais milão. Entrada parcelinha de R$ 599. Não aguenta. Bebe leite. Bebe leite. Vou trazer garrafa de leite aqui. Prisma completo. Vem aqui nesse Sandero. Vem nesse Sandero. Meu Deus do céu. Está enlouquecido. Quer ser me novo? 2012. Esse carro, o zero, custa R$ 37. Esse é R$ 2.012 com 20 mil quilômetros. Nossa, zerinho. Ah, o cara vai perder 10% R$ 34. Vou fazer um preço aqui para você, meu cliente. Manda ver. Por R$ 30,900. R$ 39,00. Não vai encontrar no mercado? Olha a qualidade do carro. Olha a qualidade do carro. Se achar no detalhe, leva de presente. É novo o carro. Entrada parcelinhas de R$ 699. Vem cá, meu câmera, mãe. Meu cliente está procurando uma moto. Eu não quero saber. É R$ 2.010. Vamos falar que é R$ 2.010. Se for mais, R$ 7,990. R$ 7,990. Essa trezentinha aqui. R$ 7,990. Vamos mandar um carrinho barato. Essa paratezinha aqui, R$ 90. R$ 8,990. Por R$ 6,990. O produto é bom. Olha a qualidade do carro. Mostra esse Vectra. R$ 97,00 de R$ 14,990. Segura aí. Levanta da cadeira. Por R$ 9,990. É preço de Corsa. Por R$ 9,990. Não aguenta? Bebe leite. VilaRealVeículos.com.br Portal Auto Shop. Mais de 20 anos de mercado. Esperando por você. Vem. Já já mais uma oferta. Segura aí. Eu estou rindo só porque quer uma figura. Mas vem negociar que o cara é bom de negócio. Só não compra se não quiser. E anda a pé também se quiser. Porque aqui você vai sair de carro. Com certeza. Vem pra cá. Até já. Até já. Agora você não precisa ficar perdendo tempo em procurar o seu carro novo. Conheça o maior shopping virtual de carros da região. Portal Auto Shop.com. 24 horas do ar na internet. Não perca. Chegando com mais ofertas. Portal Auto Shop. Vila Real Veículos. Cameramém. Celta. 2002. Como eu falei. Eu não quero saber quem morreu. Eu quero chorar. De R$ 13,990. Por R$ 10,990. É 2002. Não aguenta. Bebe leite. Entrada parcelinhas de R$ 399. Um no 2004. De R$ 13,990. Também por R$ 10,990. Entrada parcelinhas de R$ 299. Vem comigo meu camaramém. Vamos mandar um bravo aqui. Semana passada. Anunciei por R$ 11,990. Não vendeu. Vai vender essa semana. Por R$ 9,990. R$ 9,990. É completo. Entrada parcelinhas de R$ 399. Vem comigo. Esse é um Alls Burger completinho. De R$ 11,990. Não vendeu. Por R$ 8,990. É completo. É o único dono no carro. Entrada parcelinhas de R$ 399. Vem comigo. Vem nesse Fiestinha aqui. R$ 2.000 Rocan. Era R$ 13,990. Não vendeu. Por R$ 9,990. Essa Fiorino não vendeu. Semana passada. De R$ 7,990. Por R$ 5,990. R$ 5,990. Pelo amor de Deus. Vai ou não vai. VilaRealVeículos.com.br Portal Auto Shop esperando por você. Vem. Agora você não precisa ficar perdendo tempo em procurar o seu carro novo. Conheça o maior shopping virtual de carros da região. Portal Auto Shop.com. 24 horas no ar na internet. Não perca. Sábado você já sabe. É dia de mega feirão aqui na VilaRealVeículos.com.br. Carlão não perde negócio. Você pode deixar o seu carro para ele poder vender. Você pode trazer o seu carro, ele paga. A vista. Receba para um lado, TED para o outro. Sabadão sertanejo. Vila Real Veículos. O que você pensa na hora de trocar o seu automóvel? Qual a cor, qual o modelo, qual a parcela que se adequa no seu bolso? Pensou, pensou. Vila Real e portal Auto Shop.com. Sabadão de comprar automóvel barato com qualidade. Até as 8 da noite. De plantão até as 20 horas. Ligue já. 3, 2, 3, 1, 7, 1, 0, 1, 6 e 3, 2, 3, 1, 9, 4, 5, 2. Aprovamos a sua ficha. Aí o resto é detalhes. A partir de agora, ofertas que só o Carlão sabe mandar. Manda aí, Carlão. New Civic, ano 2010, é automático. Entrada parcelinhas de R$ 899,00. Quer pagar a vista? De R$ 49,900 por R$ 46,900. Zafira Elite Automático, é o único dono. 50 mil quilômetros. Vai viajar? Vai para a Bahia? Vai para o Rio Grande do Norte? Você que é portuguário. Entrada parcelinhas de R$ 899,00. Quer um New Civic? Quer um pouquinho mais barato? New Civic 2008, 40 mil quilômetros. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. Centro da loja, é cameraman ou é caboman? O que você quer? Câmera man está bom demais para você. Vem comigo, meu cameraman. C4 Palace. Esse é um exclusivo 2008 automático. Tenho 5 unidades no pátio. De R$ 37,900 para a rede família, para o portal Auto Shopping, para você que vai comprar, por R$ 32,900. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. Esse é um Palio Atrativ 2012. Tem 16 mil quilômetros. Top de linha, completinho, 1.4. Olha o carro, 2012. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. Vem comigo, meu cameraman. Vilarrealveículos.com.br. Vamos mandar uma vista? Esse Palio 2003, vidros e travas e ar-condicionado. Está calor? Vai andar no Palinho bacana, revisadinho, de R$ 15,990,00. Por R$ 12,990. R$ 12,990. Entrada parcelinhas de R$ 399,00 no Palinho. Esse chegando aqui, C4 GLX, é um hatch. É maravilhoso. Preço de mercado, R$ 41,900. Preço Vila Real, R$ 37,900. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. Vem comigo, meu cameraman. Fiesta, ano 2007. Esse é Flex. A qualidade do Fiesta 2007 é estado de zero quilômetro. É estado de zero quilômetro. Entrada parcelinhas de R$ 499,00. É só carro zero. É só carro único dono. Esse é um City LX 2013, 2013. Entrada parcelinhas de R$ 799,00. Eu não quero saber quem morreu. Eu quero é chorar. Vem comigo, meu cameraman. Esse é um K2009, com vidros e travas elétricas, de R$ 21,990,00. Por R$ 18,990. R$ 18,990. Entrada parcelinhas de R$ 499,00. Girou o lado. Chegou nesse Fox Road 1.0. Tem direção, rodas, limpador, desembaçador traseiro, som. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Vem nesse Siena aqui. É Fire. É 2008. De R$ 21,990,00. Por R$ 18,990. Entrada parcelinhas de R$ 499,00. Siena EL 2011. O carro é maravilhoso. Cameraman, vamos diminuir o ritmo. É completinho o carro. Olha que lindo. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Cameraman, gira o lado. Então vamos mostrar esse Astro Advantage. De R$ 32,900,00, R$ 2.009,00 completinho. Por R$ 28,900,00. É o que você escutou. R$ 28,990. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. Vem comigo, meu camaraman. Vamos mostrar esse Gol G5 2009. Esse é ponto zero. Você quer ponto seis? Tenho. Esse é completo. Quer ponto seis completo? Tenho. Quer na cor preta? Tenho. Quer na cor prata? Tenho. Quer na cor vermelha? Tenho. Qual o carro? Qual a cor? Qual o modelo? O que você pensa na hora de trocar o seu automóvel? Plantão até as 20 horas desse sábado. Clique e acesse. vilarealveículos.com.br portalautoshop.com. Esse Golzinho aqui. Vamos falar o preço. De R$ 25,990. R$ 26,990. É estado de zero. Por R$ 23,990. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Mais um Siena. Com ar, direção, vidros, travas. É um celebreixo. O carro é maravilhoso. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Vem comigo, meu cameraman. Vamos chegar no fundo da loja. Essa é uma Space 2010, completinha, de R$ 33,900. Para esse sabadão, para você que vai viajar, por R$ 29,900. R$ 29,900. Abaixo da tabela FIP, com a qualidade de Vila Real Veículos. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. Prisma. É 2012. Não sei se dá para perceber, se o meu cliente está percebendo. É carro 2011, 2012, 2013. Quando é baixo, é 2009. Qual carro, qual a cor? Esse Prisma. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. Vem comigo. Vamos mandar uma ideia. Está pensando numa ideia boa? Essa é uma ideia 1.4,00, 2009, completinha. D. R$ 30,990. R$ 29,990. Segura aí. Por R$ 26,990. Não aguenta. Bebe leite. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Virarealveículos.com.br, com plantão nesse sábado até as 20 horas. Portalautoshop.com. E já já com mais oferta. Não sai daí. Segura aí. Rapidinho. Já já. Agora você não precisa ficar perdendo tempo em procurar o seu carro novo. Conheça o maior shopping virtual de carros da região. Portalautoshop.com. 24 horas no ar na internet. Não perca. Vila Real Veículos, Loja 2, continuando. Agora é hora do Bota Fora. Sabadão, hoje, até as 8 horas da noite para você vir e sair com o carro para domingo. Carnaval chegando. Não vai sair para a estrada aí sem o carro com segurança. Viaje com segurança. Pensou em segurança, senão você dança. Vila Real Veículos.com.br, portalautoshop. Chegou aqui e já sai com o carro, com documentação, transferência. Já vamos adiantar a ficha do nosso cliente por telefone. Por quê? Adiantando o lado, já aprova a ficha do cliente. O cliente veio para cá. Pô, não gostei desse. Posso levar esse? A gente adequa a substituição. Telefone. São 300 oportunidades. 3, 2, 3, 1, 7, 1, 0, 6. A Loja 2. E a Loja 1, 3, 2, 3, 6, 9, 4, 5, 2. Plantão neste sábado até as 20 horas. É verdade que tem carro aqui que você vai fazer quase 50% de desconto agora nesse bloco? Olha, a gente vai arrebentar. Vamos arrebentar. Vamos mandar preço aí que você vai duvidar. Câmera, amém? Vai com ele, então. Eu estou chamando mais você de carro, mesmo, porque pagando está faltando um pouquinho. Vai dando um passinho para trás. Passinho para trás. Chega nesse Astra 2002. Esse é um sedã. Vai viajar? Esse carro aí, o mercado é praticado. 20, 19. É um hatch bacana, não é? Vamos dar um desconto de 6 mil reais. 14, 990. Vou repetir. 14, 990. Entrada parcelinhas de 499. Vem nesse Golf. 2001. Preço de mercado está sendo praticado aqui 21, 22. 17, 990, tá bom? 17, 990. Olha que carro maravilhoso. Entrada parcelinhas de 599. Eu quero pagar um escortinho barato. Esse hobby aqui, olha. Não precisa nem mostrar a cara do carro. Mostra só o bumbum dele. De 7, 990 por 4, 990. 4, 990. Estão falando aí que eu não tenho carro a concorrência. Não aguenta, bebe leite. Vem comigo, meu camarim. Vem comigo, vem comigo. Olha que Fox maravilhoso. Com direção, limpador, desembaçador. Esse carro aqui de 20, 990 por 16, 990. Entrada parcelinhas de 499. Vem nessa paratinha, meu camarim. Vem, é 92 a álcool original, já é uma frente nova, frentinha chinesinha, a gente fala. De 10, 990, 10, 990 por 7, 490. É mais de quase 50% de desconto. Entrada parcelinhas de 399. Vem nesse polinho classic 2000. É um MI completinho. Olha que carro bacana. Quem quer o primeiro carro, um carro para família, um carrinho mais imponentinho, com maior direção para viajar nesse feriado. De 13, 990 esse carrinho, por 11, 990, 14, 990, por 11, 990. Entrada parcelinhas de 399. Vem nesse gol. Ano 2009. Dê. 18, 990, 19, 990. Por 16, 990. Vem para cá, faz um financiamento 100%. Quer fazer uma troca com o troco? Precisa viajar no carnaval? Vem para cá. Eu compro o seu carro, pago à vista. Você sai com o dinheiro no bolso, paga o cartão de crédito, que é 10, 12%. É absurdo. E vem para cá e financia 1,40. 1,39. Vilarrealveículos.com.br. Clique e acesse portal autoshop.com. E o seu cartão de crédito. Depois você usa ele de novo. Faz em 6 vezes sem juros. É a Vila Real facilitando a sua vida. Vem nesse polinho. Ano 2003. É completo. De 20, 990. Vamos mandar uma oferta aí. Por 16, 990. 16, 990. É completo. Olha o carro. Entrada parcelinhas de 499. Vem comigo, meu cameraman. Vamos mandar esse Palio EX. Ano 2000. Eu não quero saber quem morreu. Eu quero chorar. 2 mil. Víldoros, limpador, desembassador, som. Por 9, 990. Se eu comprar, o que eu ganho? Vai ganhar transferência. Tá bom? Ah, não tá bom? Vou dar o tanque cheio. Ah, não tá bom? O cara tá dando GPS. GPS é 200 merré. Transferência é 500. Para com isso. Vem comigo. Mili. 2.006 flex. 14, 15. Preço Vila Real. É flex. 12, 990. 12, 12, 990. Dá uma entradinha, parcelinha, sabe de quanto? 399. Quanto é a entradinha? 2.000 reais, 399 da DMR por dia. Vai andar de carro. Vem comigo, meu cameraman. Fiesta 96, 4 portas. O motor desse carro hoje, para fazer, custa 5. Fazer bem feitinho, de cabo a rabo. Olha o carrinho. Bacana. Pneusada boa. O carro é bacana. Olha a pneusada, cabelo man. Olha o cabo man. Cabo man. Vamos fazer um precinho de 9,990. Vamos dar 40% de desconto. 5,990. 5,990. Entrada. Vai dar um merré de entrada. Parcelinha vai dar uns 299. 2,99 de parcela é preço de bicicleta. Pelo amor de... Só se quiser entrar em forma. Essa Corrier. 2.007 com direção hidráulica. Vai trabalhar? Carro utilitário. Temos também. Essa aqui. Entrada parcial. de 499. vilarealveículos.com.br com mais de 20 anos de mercado e portalautoshop.com. Já, já chegando com mais oferta. Não sai daí. Agora você não precisa ficar perdendo tempo em procurar o seu carro novo. Conheça o maior shopping virtual de carros da região. Portal autoshop.com. 24 horas no ar na internet. Não perca. Último bloco. Vila Real Veículos. Você já sabe, eu entrego aqui para o Carlão, porque ele tem ótimos negócios para passar para você. Oportunidades para este final de semana, hoje e sábado, até as 8 horas da noite de plantão. 20 horas de plantão. Sabadão de queima de estoque. É o Bota Fora Vila Real Veículos. E você não vai ficar de fora. Qual carro? Qual a cor? Qual o modelo? Qual a parcela que cabe no seu bolso? São mais de 20 anos de mercado. Fazendo o impossível e o impossível. Impossível, né, Carlão? Para você trocar o seu automóvel. Não aguenta, bebe leite. E é carnaval. Não aguenta, bebe leite. Vamos começar então, Carlão. Manda ver. Eu não quero saber quem morreu. Quero é chorar, né? Como diz o velho deitado. Essa Fiorininho é 98. Preço de mercado, 13,14. Preço Vila Real Veículos. Semana passada anunciou por 11,990. Não vendeu? 10,990. 10,990. Entrada parcelinhas de 399. Essa é uma Blazer 2.4 2005 com kit GNV. É o melhor carro para trabalhar com kit GNV. São os carros da GM. E assina embaixo. É maravilhosa. Entrada parcelinhas de 599. Tem 4 sapatos zero. Zoom out, meu cameraman. Vamos mandar mais uma estradinha utilitária. Vai trabalhar? Estradinha utilitária aqui, ó. 2004. 2004. De 16,990 essa estradinha. 17,990 por 14,990. VilaRealVeículos.com. Não aguento mais mandar oferta. .br. Com mais de 20 anos de mercado. Não perdemos nenhum negócio. Até as 20 horas de plantão. Esperando por você. Vem. Agora você não precisa ficar perdendo tempo em procurar o seu carro novo. Conheça o maior shopping virtual de carros da região. Portal AutoShop.com. 24 horas do ar na internet. Não perca. Está querendo comprar o seu carro novo? Está querendo saber notícias do mercado automotivo? Então acesse o site. Portal AutoShop.com. 24 horas na internet. Você vai gostar. .